Eu não superei a Copa do Mundo. Eu ainda estou extremamente de ressaca. É uma ressaca moral que eu não sei explicar. Porque a gente vai ver agora Brasil e Bolívia. Todo mundo sabe que as eliminatórias sul-americanas são uma merda. Tem dois jogos, talvez três, se botar a Colômbia ali também, que são legais. Mas, mano, aí tu pensa, caralho, moleque, tem jogo de ida, tem jogo de volta. A próxima Copa é daqui a quatro anos, mano. Tipo assim, vai se fuder, cara. Tá ligado? Aí você só vai empolgar lá. Aí, porra, tem todo esse caminho. Três anos, né? Porque não acabou esse ano ainda. Mesmo assim, tipo assim, cara... Tá bom, beleza. Vamos colocar três anos aí. Daqui a três anos. Puta que... Aí vai ter aqueles jogos que a gente vai discutir. Aí vão ter pausas, né? A gente vai discutir. Ai, precisava levar esse volante? E aí, tipo assim, é pra um jogo contra o Chile e contra o Equador. Tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se pra caralho. Aí antes a gente ainda tinha aquela porra... Não, mas o Neymar tá aí, o Neymar tá voando. Pô, o maluco é mágico, né? O cara é brabo. O maluco tava voando no Barcelona, deitando no PSG. Porra, pelo menos ele vai fazer alguns golaços aí, vai dar uns dribles. Porra, mano, a gente tá... O cara tá na Arábia Saudita, tá ligado? Puta que pariu. Tem uns caras. Tem uns caras que eu olho e eu falo, cara, eu não aguento mais a seleção brasileira. Nada contra o cara específico, tá ligado? Mas assim, sempre que eu vejo o Danilo na lateral... Puta que pariu, moleque. Caralho. É que a vontade que eu tenho é desligar a televisão, mano. Nada contra o Danilo. O cara é um lateral regular e tal, mas... Puta que pariu. Tá entendendo o que eu tô falando? Caralho. Vai, vai. Goleiro Danilo. Meu Deus do céu. Não aguento mais, mano. Não aguento mais. É exatamente o maluco que falou ali. Discutindo quem será o terceiro goleiro. Mas na Copa, eu acho que ia ter várias a discussão, entendeu? Na Copa ia ter legal essa discussão e tal, mas... A gente acabou de perder o segundo maior vexame da história. Que eu vi, né? Na minha história com a seleção. Esse foi o segundo maior. Croácia, mano. Metendo o gol na prorrogação. Quatro minutos. Pô, pelo amor de Deus. Mano. Sério, não aguento mais. O fator Diniz não te empolga, não? Nada. Mas, assim, zero. Talvez... Se ele comandar a seleção... Nesses jogos agora. E, tipo assim... Deitar. Fizer uma toqueira. Porra. Tal. Beleza. Mas eu acho que não... Pode ganhar de 10 a 0 da Bolívia. É Bolívia agora, não é? Tô falando Bolívia toda hora. É Bolívia agora. Pode ganhar de 10 a 0 da Bolívia. Mano... Eu ainda tô com uma... Uma rebordose... Dessa merda, nessa Copa. Que eu não tô conseguindo superar, mano. Tipo assim, tá tudo... Tudo que vem da seleção me lembra... Essa era cheat. Que eu criei expectativa duas vezes... E me fudi duas vezes. E aí os meus... Aí, tipo assim... Aí tá o Danilo lá ainda. Caralho, meu irmão. Vai se fuder. Sério. Eu fico com um sentimento... Ai, ruim no peito, mano. Um sentimento meio sombrio. E o Danilo tá tomando de graça. Não, de graça. Não, de graça. De graça. Ele é até um cara, né? Pô, inteligente. Um cara que foge ali do padrão. Pá, fala coisas interessantes. Mas, caralho. Isso me... Ele me... É porque é o mesmo desde 2017, né? Mais ou menos. Porra, entendeu? E é um cara que nunca foi espetacular. E tipo, fala... Tá bom, vai. Nossa, não aguento mais. É... E aí, sabe? Nada me empolga com a seleção. Não tem um... Tipo assim, se vem o Vini Júnior... Começa a deitar, moleque. Fazer os caralho. Tá ligado? Se vem um... Sei lá, moleque. Vem o Vitor Roque aí. Começa a deitar também. Eu ainda começo... Pô, legal. Mas... Porra, mano. O antielote não te empolga em nada. O que antielote, cara? O que antielote? O antielote tá na CBF? Tá... O que antielote, irmão? Ninguém sabe se o cara vem. Porra. Entendeu? Eu tô com um sentimento de... Taca... Com essa merda. E não sei... Genuinamente... Se vai passar. Ou, velho... Eventualmente vai, né? Porque, pô... Vai ter um mata-mata na Copa América. Sabe? Vai ter alguma coisa. Mas... Pra empolgar... Copa América... Eu não fico empolgado por Copa América há muito tempo. A gente tomou aquela taca lá da Argentina... Que eu até queria minhas expectativas. Mas a expectativa que eu criei foi... Porra. Mas eu tô ansioso mesmo pra Copa. Aí os caras vão lá ganhando a gente. Ganha com... Porra. Tu é velho ranzinho? Eu posso tá virando. Eu acho que todo mundo passa por essa fase com a seleção brasileira. Caralho. Parando pra pensar agora. Todo mundo passa por essa fase da seleção brasileira. Eu tô doido. Todo mundo chega uma hora... Ah, isso aí na minha época era bom. Aí vira o ranzinho da Saldosista com a seleção. E eu tô empolgado. Moleque, eu tô zero. Zero, 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 zero. O ator de Nid me empolga muito. Mas assim, sobre data FIFA... Te empolga muito? Me empolga muito. É uma parada diferente que a gente nunca viu na seleção. Você tá muito empolgado. Sim. Muito empolgado pra ver como que o Brasil vai jogar com o Nid. Caralho. Eu não consigo com o cara, moleque. Fala que você ia falar data FIFA. Não, eu até te respondi lá. Eu gostava muito mais de data FIFA quando eu não era produtor de programas de esportes, né? Porque não tem tema nenhum. A gente fez o mano a mano reservas do Brasil contra não convocados. Que vai sair amanhã ou depois. Caralho, a gente precisando de view. Precisando de like. Caralho, é foda. Não, é desesperador. Não, mas mesmo não trabalhando, moleque. Tipo assim, a galera que tá aqui no chat não trabalha com isso, que deve ser a imensa maioria. Tipo assim, moleque. A gente tá há duas semanas sem jogo do nosso time, tá ligado? Caralho, tipo, puta que pariu, mano. Essa semana agora foi uma nhaca. Não tinha nada pra ver. Nada pra ver. Ai, nada empolga. Sei lá, mano. Eu tô... Eu tô... Tô ranzinzento mesmo. E seu time tá bem, né? Então... Pô, a ideia piora ainda mais. Isso piora bastante. Bastante. Tudo bem que tomou uma porrada no maior rival agora. Vou frisar. Mas, eu sinto que até o... Tipo assim, o torcedor do Vasco. O Vasco tá uma merda. Até o torcedor do Vasco quer ver o time jogar pra escapar do abaixamento. Tipo assim, eu não me senti assim há muito tempo, cara. Eu acho que precisa de uma mudança ali, sei lá. Não sei se é mentalidade ou de aproximação do torcedor com a seleção. Mas, eu sinto que o torcedor tá distante da seleção, sei lá. Tudo bem, agora vai começar a jogar mais no Brasil, né? Tudo mais. É hoje o jogo é onde? É em Belém, se não me engano. É em Belém, né? Maneiro, né? Legal. Mas, mesmo assim, porra, um pouco de fadiga. Mas o... Eu acho que o fator Diniz pode ajudar ainda mais disso na educação. Eu acho que é até uma particularidade minha não estar tão empolgado com o Diniz. Porque eu tô... Eu ainda... A Copa ainda me dói. Mas... Eu acho que pode ser um... Se ele conseguir reproduzir o Dinizismo, né? Que a gente fala. Aquela toqueira, aquele jogo bonito na seleção. Porra, aí vai ser maneiro. Assim, vai ser mais legal. E eu acho também... Tô contigo. Acho que pode dar uma empolgada maior. Mas eu acho, assim, o meu chute é que, em média, o brasileiro médio está de saco cheio da seleção. Ainda mais porque a gente tá acumulando decepção desde 2002. E, assim, não importa como está a seleção. O brasileiro sempre acha que vai ganhar. Então, são 20 anos achando que dessa vez vai e se fudendo. Nesse meio... Nesse meio desses 20 anos aí, pelo menos dois vexames pra mim. Mas eu vou falar uma coisa. E agora, fala. Dessa vez vai. Pô, mas eu já falei isso... Entendeu? Eu falo isso desde 2006, moleque. Eu falo exatamente isso, não, pô. Essa vez eu acho que vai. Desde 2006. E na era Tite, eu tava muito certo, pô. Falei, cara. O maluco tá jogando bem. Pô, tu pega os números do cara. Tem duas derrotas em 200 jogos. Tipo assim, tá tudo... Pô, não é possível, Neymar. A gente tem um craque. Moleque, eu tinha certeza que a gente ia, mano. E foi escrotíssimo. Moleque, foi nojento. Pô, Bélgica, um jogo... Uma derrota normal. Que a gente jogou bem. Moleque, a Croácia foi um... Caralho. É, e a Bélgica a gente foi assaltado, né? Não, eu também. Teve um pênalti escandaloso. Mas é porque a Croácia, moleque. A gente teve um pico de esperança, adrenalina. Falando, cara, irmão. Eu tô vivendo aqui o sonho do Hexa. Cinco minutos depois. O caos acontece. A gente se fode. E o... Nem lembrava agora. Acabei de lembrar. O Neymar não bateu o pênalti. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Enfim. É mais um outro fator que não teríamos com o Diniz, né? Porque ou estaria 3x0 pra Croácia nos 10 minutos do segundo tempo, ou a gente passaria o carro. É.